Abertura 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 Eu natarei, eu andarei E se encontrei Eu caminarei e se encontrei Eu euặtarei E se encontrei Eu encontrei... Eu encontrei com seu amor, Senhor Eu encontrei com seu amor, eu encontrei com seu amor Senhor, eu quero em mim Senhor, eu quero em mim Eu andarei, e te encontrei 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 Amém. 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 Amém.